O que é isso? Sim, vamos para a deola, Tadi. A casa dele. Ele é muito bom. Ele é muito muito gostoso. Ele é muito gostoso. Ele é muito gostoso. Muito gostoso. Ele é gostoso. Ele é gostoso. Ele é o Senhor chamado Lord Ayopa. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele está o Senhor. Ele é o Senhor, não? Não o Senhor, o Senhor, os irmãos. Ele é o Senhor e o Senhor. Se você precisou, se você precisou para todos os dias, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Então, seu tempo é bom. Agora, agora, você está voltando e trotando. Isso é india, você é uma vez mais capaz. Come back to India. Isso é um outro país, provavelmente, muito breve, muito breve. Outras, senhoras e gentes, você está falando muito social. Você está falando muito legal. Você é um muito bom social. Você viveu uma vida muito longa. Agora você está pensando, o que você está planejando agora? Você está planejando algo? Depois de três semanas, é definitivamente muito bem sucesso. Então, a sua futura não está chegando, mas não está chegando. Não está chegando. Não está chegando. Não está chegando. Bom. Agora, o planejando depois de três semanas. Bom. Bom. Você também tem dois anos. Só que você está olhando para a gente. Ok. Agora, você está olhando para a gente? Você está olhando para a gente? Você quer que você tenha? Você quer que você tenha? Pomp. 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 Ele quer que você tenha? Ok. 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 Ok.